Após a escolha dos sete jurados, Ezequiel Calado foi trazido ao tribunal para o início do julgamento. Parentes de Cíntia Oliveira ficaram bastante transtornados com a chegada dele. Nancy Amorim foi a primeira a testemunhar. Ela contou que o irmão dela fazia parte do grupo denominado Dark Angels e que Ezequiel Calado seria o líder. Nancy contou ainda que Cíntia foi morta porque estaria apaixonada pela ex-namorada de Ezequiel. Eu acho que a Nancy falou coisa que não tem nada a ver com a minha filha, que ela está protegendo Ezequiel Calado. E que eu acho que eles estão muita coisa confundindo as coisas. Eles falaram uma coisa antes, antes de sair agora no tribunal, e agora vieram falar outra coisa em cima da hora. Os dois adolescentes que teriam participado do crime foram ouvidos em uma sala na presença do juiz, do promotor e do defensor público. No plenário, os depoimentos eram acompanhados através do sistema de som que reproduzia as vozes das testemunhas. Depois do intervalo para o almoço, o primeiro a depor foi Ezequiel Calado. Ele se negou a responder as perguntas da promotoria e apenas respondeu as indagações do advogado de defesa e dos jurados. Isso é um procedimento normal, é um direito constitucional que todo réu tem de permanecer em silêncio. Durante a argumentação com os jurados, o promotor mostrou laudos periciais e imagens do corpo de Cinti Oliveira ao ser encontrado no cemitério. Ao ver as fotos, a mãe da jovem entrou em desespero e precisou ser amparada. Uma foto de Ezequiel usando roupas pretas e ao lado de uma cruz também foi usada pela promotoria. Com essas provas, o Ministério Público espera convencer o Conselho de Sentença de que Ezequiel teve participação direta no assassinato de Cintia. A figura de quem matou a Cintia, isso já está claro. Foram os três. Isso daí não há dúvida sobre isso. E que ele era o líder do grupo também, isso está claro. E que ele exercia influência sobre os demais adolescentes também está claro pelo depoimento da própria professora. Cinti Oliveira foi morta em julho do ano passado e teve o corpo jogado em uma cova de um cemitério desativado na periferia de Belém. A polícia chegou até Ezequiel Calado através de uma denúncia feita por um internauta gaúcho. O blogueiro gravou uma conversa onde o rapaz confessa detalhes do crime. Sim, mas e aquilo que falaram das marcas que foram encontradas no pescoço e nos braços? Falaram que tinha sido furo feito com canivete? Não, não foram furo feito com canivete, foram com uma lajota. Lajota? Eles também estavam comentando que teriam arrancado uma cruz e batido na cabeça dela. Apesar de todas as provas, o defensor público sustenta a tese de que o rapaz é inocente. A Nancy disse com todas as letras que a ideia do crime partiu da adolescente e ele nem mesmo concordou.